Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode remover o fundo das suas imagens sem perder qualidade, online e de graça. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Dio Alcosta. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, perca o botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Deixa o like também para esse vídeo chegar em muito mais pessoas, vídeos novos toda semana aqui para você. E sem muita enrolação, vamos direto para a tela do nosso computador. Aqui no Professor Google vamos escrever Adobe Photoshop Express. Vamos acessar essa opção aqui. Acessando o site, pessoal, ignore todas as informações aqui, por exemplo, avaliação gratuita, experimente gratuitamente. Ignore essa informação. Nós vamos acessar esse botão aqui, editar foto agora. Muito bem, já carregou para nós aqui o pop-up para selecionar nossa foto. Vamos selecionar a sua foto que está no nosso computador. Essa aqui é a foto que eu vou usar. Vamos abrir ela. E essa aqui é a foto que eu vou remover o fundo, tá? O que eu posso fazer a princípio aqui é cortar a imagem, se eu quiser, para tirar essa parte aqui. Vamos cortar ela aqui. Eu cliquei aqui na opção corte e endireitar e vamos redimensionar. Essa parte é o que nos interessa, tá? Vamos colocar aqui, ó, cortar imagem. Muito bem, nossa imagem foi cortada. Agora vamos clicar aqui, ó, em remover fundo, tá? Vamos clicar aqui. E automaticamente vai começar a fazer a remoção do fundo para a gente. Muito bem, pessoal. Já removeu o fundo da nossa imagem aqui. Vou aproximar para você ver como é perfeita a remoção do fundo da imagem, tá? Olha só, percebe isso aqui, ó. Tem os detalhes, tá vendo? Aqui, ó. Removeu o fundo daqui. E baixo do meu braço. Olha como é perfeito. Olha o meu cabelo aqui, ó. Feito isso, eu posso escolher também aqui na parte da lateral direita aqui um fundo, tá? Eu posso inserir o fundo ou eu posso deixar com fundo transparente, né? Nesse caso aqui, sem fundo mesmo. E vou clicar aqui na opção baixar, tá? Vou clicar em aplicar. E apareceu esse pop-up aqui, ó. Aqui eu posso renomear o nome do arquivo, tá? Percebe isso aqui, galera, ó. 2 mega, né? 2.8 megabytes do tamanho. E a dimensão permaneceu a mesma, tá? A gente tem os aplicativos que remove de forma online os fundos das imagens, como remove.bg. E outros que eu já ensinei no Instagram e também lá no TikTok. Se você não me segue, já aproveita para me seguir lá. Todos eles, você perde qualidade nas suas imagens. E você quer remover o fundo das suas imagens e manter a qualidade, vamos dizer assim, o tamanho da sua imagem. Você tem que assinar o plano pago, tá? E aqui é totalmente diferente. E eu vou clicar aqui, ó. Selecionar a opção PNG, deixar selecionado e vou clicar em baixar. Prontinho, ó. Já baixou aqui para nós a nossa imagem, tá? Sempre eles vão forçar você aqui a iniciar teste graça do Photoshop, enfim, do pacote Adobe. Porque isso é normal, estão oferecendo aqui uma ferramenta de graça para você. Mas sempre vai ter propaganda aqui para eles venderem o produto deles. Mas vou fechar isso aqui e vou abrir as imagens para vocês, tá? Bom, pessoal, já está aberto aqui para nós a nossa imagem sem fundo, tá? E a nossa imagem anterior, tá? Então aqui nós temos... É claro que vai estar um pouco menor essa imagem, porque nós recortamos ela, deixamos ela mais na vertical, tá? Então ela vai estar um pouco menor, é normal, tá? Então tá vendo a dimensão aqui? Só que nós temos qualidade nessa imagem, tá, galera? Nós temos qualidade, olha aí. Percebe que nós mantivemos a qualidade da nossa imagem, tá? Diferentemente dos outros softwares, como o remove.bg, que você perde a qualidade da sua imagem, no caso, para você remover de forma gratuita, tá bom? E esse aqui foi o nosso vídeo, ó. Peço para você, me acompanha no Instagram e no TikTok também. Se você tem TikTok, cara, me acompanha lá em JL Costa. No Instagram também, me acompanha no Instagram. Eu solto dicas diariamente para você, tá? Nos stories do Instagram. Temos dicas específicas para empreendedorismo lá, vendas na internet, tá? Me acompanha nas redes sociais. Peço para você também, me dá uma conferida se você não esqueceu de deixar o like aqui nesse vídeo, porque merece muito o seu like. Compartilha esse vídeo com um amigo que precisa saber dessa informação aqui. E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, tá? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e Deus abençoe seus negócios. Lembre sempre, ó, o futuro começa hoje. Valeu! Tchau!